Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vlogzinho da nossa Targ, fazendo uma pequena trilha na cachoeira. Então, vamos lá! Essa é a felicidade da Sarinha! O melhor é que o pessoal traz rede. Com esse barulho, gente, da água, que delícia, né? Super faria. Sarinha e companheira estão aqui. Já estamos fazendo a mini trilhazinha para chegar na cachoeira. Chegamos! A cachoeira está bem cheia hoje. Muito bem, gente. Está olhando aqui a água, só de olho. Eu amo esse visual das montanhas. É muito lindo. Tem esse lago que se forma por conta da cachoeira, mas a água é extremamente gelada. Estou com o pé aqui congelando. E aí aqui a cachoeira. Tem gente que sobe até lá em cima. Eu e o Marcos, a gente já foi até a metade. É muito bonito. Vale a pena. Sarinha! Ei! Está gelada a água! Olha, nem se eu tivesse muita coragem, eu entraria nessa água, porque é congelante. É verdade. A farinha está aqui olhando. A gente molhou os pezinhos. O meu pé está congelado. Agora eu quero tomar um solzinho. Talvez eu tire a camisa para tomar um solzinho. Mas vamos ver. A farinha está aqui de boa. Só curtindo, olhando o pessoal. Aí eu molhei um pouco o pezinho dela. Enfim. Está gostoso. Essa vai ser a nossa tarde. Depois a gente vai para a sombra para fazer o nosso piquenique. Comer alguma coisinha. E esse visual é lindo. Sério. É muito lindo. Parece uma pintura, né? Fala sério. Olha isso. Sarinha está aqui comendo a frutinha dela. Durante o passeio. Ai, tadinha querendo comer. Não tem nada na colher. Calma aí, filha. Mamãe vai te dar. Isso aqui foi a melhor aquisição de uma mãe para a introdução alimentar, tá? Tudo bem que a Sarla fez oito meses hoje. Então já não é mais introdução alimentar. Mas, gente, sério. Comprem. É um potinho de vidro. E ele conserva super a temperatura. Tanto para o quente quanto para o frio. E dá para ir no micro-ondas. A qualidade é muito boa. Eu comprei no Amazon. E foi muito bom, né, filha? Fala a sua opinião. E eu levo frutinha para tudo quanto é lugar. Para a Sara. Frutinha. Não só frutinha. Mas comida também. Tudo. E é muito bom. E vem uma canetinha que você pode escrever também. Eu vou postar um vídeo com detalhes lá no meu Insta. Então, se você quiser ver. É arroba explorando a dois. Também com dois S's. Mas, sério. Eu amei. Eu posso pôr o link lá para vocês. Ou me peçam no direct que eu mando também. Sem nenhum problema. Porque isso aqui, ó, maravilhoso. Sério. Eu estou amando. Tchic, 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 tchic. Fazendo conseguia, filha. Ai, 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 ai. Sarinha acabou de dormir. Caminho de volta para casa. Estou até falando um pouco mais baixo. Espero que vocês consigam me ouvir. E eu estou no caminho de casa. Já chegando. Faltam dois minutinhos. Eu já chego em casa. E o passeio foi desse. Foi um vlogzinho mais de boas. Só para vocês acompanharem o nosso dia. Que foi super gostoso. No caso, a nossa tarde, né? E eu já tinha ido nessa cachoeira. Mas, as vezes que eu fui, ela não estava tão cheia que nem hoje. Que estava aquele riachiozinho bem cheio e tal. E as ondas... As ondas, né? A correnteza estava bem forte do laguinho ali do lado. Conforme a gente vai indo pela trilhazinha. Mas foi super gostoso. Bem legal. Foi algumas amigas minhas com os filhos. Então, deu para passar uma tarde bem gostosa desse verão aqui. E a intenção maior desses passeios todos... Óbvio que é para a mãe se distrair também, né? Mas, principalmente, é para os filhos. Então, eu sinto meta concluída. A Sarinha, ó, capotou no carro. Está dormindo. Significa que o rolê, ela ficou cansada. E é essa a intenção, né? Da gente sair. Ontem a gente foi na fazendinha. Que eu gravei para vocês também. Não sei quando vão sair esses vídeos. Mas, espero que logo. Que eu consiga editar e postar logo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou me despedir de vocês. Porque eu cheguei em casa. E espero que vocês tenham gostado. Curtam, sigam lá na rede social, no Instagram. E é isso. Beijo.